Alô você do meu canal do YouTube, tudo certinho aí? Já se inscreveu? Estou esperando a sua inscrição, hein? Não se esqueça também de mandar o seu like, o seu joinha e de clicar no sininho para receber avisos dos nossos próximos vídeos. Olha só, um acontecimento astrológico gigante acontece neste dia 7 de novembro. Sempre que um planeta entra ou está no signo que rege, né? As suas influências são muito mais exuberantes. E é isso que vai acontecer com Júpiter, o planeta da sorte, da fartura, mas também dos excessos. No dia 7, às 23 horas e 53 minutos, Júpiter entra em Sagitário, onde vai ficar até o dia 1º de dezembro de 2019, favorecendo viagens, intercâmbios, interesses culturais, jurídicos, estudos superiores, crenças, religiões, esportes coletivos e eventos de grande porte. Já no âmbito pessoal, é aconselhável dobrar a cautela com excessos, atitudes impetuosas e também com algumas extravagâncias, né? Entre os signos mais beneficiados por Júpiter em Sagitário, estão os signos do fogo, Áries, Leão e Sagitário, que vão ter muito mais entusiasmo e mais sorte também para buscar os seus sonhos. Aquário e Libra, signos do ar, também podem esperar uma fase muito feliz de harmonia. Gêmeos vai ter proteção para buscar novas parcerias em sua vida, inclusive no amor, hein? Porque Júpiter representa a sétima casa astral de gêmeos, casamento, compromisso sério. Tom e Capricórnio podem ter vitórias surpreendentes, mas vão precisar de cuidado com dinheiro e com gente desconhecida. Peixes podem progredir profissionalmente, enquanto Escorpião deve esperar melhora acentuada na parte financeira, porque afinal de contas, Sagitário representa a segunda casa astral, a casa da fortuna para Escorpião. Para Câncer, sucesso no trabalho e em tratamento de saúde. E para Virgem, grandes acontecimentos em família. Valeu? Eu espero que realmente Júpiter seja portador de grandes alegrias e de boas novidades para você, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!